um outro nicho que eu acho que é muito rentável e foi o nicho onde eu me encontrei foi na parte contratual de compra e venda de imóvel e alocação de imóvel pra mim sempre foi o melhor nicho de atuação, as pessoas negligenciam o quanto pode ser rentável você fazer revisar contrato imobiliário né, isso desde análise documental, onde o seu cliente tá pensando em comprar um imóvel e independe gente, se vai ser através de financiamento se ele vai ser à vista, o advogado ele precisa entender que passou a era que ele era visto como um mero apagador de incêndio o bombeiro efetivo, o advogado hoje que é melhor remunerado é aquele advogado cada vez mais consultivo, aquele advogado que atua cada vez mais de forma extrajudicial, aquele advogado que na verdade ele precisa ser melhor remunerado porque ele evita o problema, ele evita o prejuízo financeiro, ele evita a dor de cabeça e traz efetivamente segurança jurídica, então a do idiligência, que inclusive nós também temos um módulo desse no curso de direito imobiliário que ele ensina muito bem qual é o passo o passo a passo, o extrajudicial também pronto do extrajudicial também, que Gabi também ensina o passo a passo para essa do idiligência e aí o passo a passo